Meu São João, meu São João Eu vim pagar a promessa De trazer este boizinho para alegrar sua festa Olhos de papel de seda e uma estrela na festa Olhos de papel de seda e uma estrela na festa Já é neste sábado em Belterra A festa da Infobel Que é uma apresentação cultural com artistas regionais Na Praça Central de Belterra Neste sábado, é hoje Uma promoção de a integração dos amigos de Belterra Infobel, não perca Vamos lá que vai ter música ao vivo Vai ser uma maravilha É hoje à noite A Infobel Integração dos filhos e amigos de Belterra Convidam todos os moradores Filhos e amigos de Belterra Para a noite do dia 15 de junho, sábado Nas festividades do padroeiro Santo Antônio de Pádua Para assistir a apresentação dos artistas Odilson Matos João Otaviano Guilherme Feitosa Grupo Boto Branco de Alter do Chão Ministério Santa Cecília Nelson Vinente Jander Rodrigues E Alberto Portela É sábado 15 de junho A festividade do padroeiro Santo Antônio de Pádua Participem Aperto do padroeiro Santo Antônio de Pádua Aperto do padroeiro Santo Antônio de Pádua Aperto do padroeiro Santo Antônio de Pádua Aperto do padroeiro Santo Antônio de Pádua